Fala aí rapaziada, ele de pesca na área, rapaziadinho, bora pra mais um diazão de pescaria E hoje como vocês podem ver, ó, aquele pontezinho que tem bastante tempo que a gente não vem aqui dar aquela alinhada Tá aí o mano John Mister nativo aí, ó, John Cabeça, o matador de farofa Zé Drogueta, é o rei do atrativo E só pega peixe no atrativo, sem atrativo não pega não, rapaziada Já sabotei, peguei os atrativos dele, escondi tudo, entendeu? Pra sobrar peixe pra nós, porque senão não sobra não, tá? Olha o outro pescando, ih, sem molinete, rapaziada Peguei a moça molinete vazio Mas é isso aí rapaziada, vamos que vamos, tamo no pontinho aqui hoje, ó Na ilha do boi, certo? Tamo atrás dos brutão, hein? A isca que a gente tá usando hoje, ó, minhoquinha de casulo, tá? Tá, tá aqui, vou até botar na sombra que a bichinha já tá quente ali, ó Aqui, ó, minhoquinha de casulo Tem também, onde é o balde? Ah, aqui, ó, sarnambizinho Também tá nativo aí, tiramos hoje cedo Um sururo nós pegamos também aqui na beira aqui Mas nem usamos até agora, na verdade E vamos que vamos, rapaziada Que o bambu tá gemendo, hein? Olha lá, minha linha já murchou, ó Acompanha aí que é sucesso, hein? Primeiro arremesso do homem Curvina, curvina Olha ela aí, ó Rapaz Olha isso aqui, aonde que bateu Aonde? Aonde? Hã? Que que é isso aí, cara? Que você botou aí a chiclete? De novo? Rapaz, o bicho tem sangue doce pra atrativo, rapaziada O bicho tem sangue doce Eu coloco, o bicho só entra beré, cara, pebinha, barbudim O bicho coloca, ó, é pampa, curvina Você tá doido, Marcão O homem tá nojento, hein, véi? Ó Tá difícil segurar o homem nesse atrativo, véi Tá ok, hein? Aí, rapaziada Ó o coleguinha Ó, ó Calma aí, calma aí, cara Cadê? Você tá doido? Aí Você vai fazer carnada ou não, né? Vai fazer carnada pro guaiaca Você tá doido? Vamos que vamos, rapaziada Acabou de entrar o ventinho aí, ó Mas tá bom Tá a favor Graças a Deus, tá pro lado do mar aí Tá fazendo pra arremessar filé Saí nos berézinhos Já peguei uma curvininha aqui boa Agora me derrampegou um peixinho É isso aí Vamos que vamos Sacarrado com o bruto aí Tomando vinha Loucou? Loucou, sim Tenta chegar onde que é na ponta e empurrar ela pra frente, pô Vai Chega um pouco pra ponta e joga a ponta da vara um pouco pra frente Não, faz isso não Pra frente Vai soltar Deixa frouxa um pouco E é grande? Tá, tem um pezinho bom, velho Cheguei a verão Será que foi o chumbo? Foi Chumbo que agarrou, será? Soltou O de baixo, né? Aí, ó Devagarinho o frito vai saindo, rapaziada Aí, rapaziada Deu primeirinho Diz o homem que tem um cocodrilo aqui, hein? Rapaziada, puxou pra caramba essa droguinha Será que é ele? Será que é o que você cantou? Rapaziada Deu batida de trem grande, né? Deu batida de trem pequeno, mas tá fochado, velho Gosto de ter um lixo junto Pode ser um dentão, né, pai? É Cheira a linha aí, igual da última vez Se cheirou, você acertou Cheiro de risco Ah, meu pai Tô vendo, o cara beba, pô Rapaz Olha o tamanho da carapê, rapaziada Aí, cabelo Carapê é bom, mano Hein? Ah, não Vou ter que descer aqui, velho Pra pegar esse take Cê tá doido, rapaziada Só não posso molhar no celular Aqui Ave Maria Ai, pai Cê tá doido Segura o seu troféu, menino Calma aí, que tá agarrado O multifilamento Aí, ó Outro que tem sorte com atrativo também Não, não Vai cortar Solta não Vídeo cacetada Socorro Me ajuda aqui Tá me carregando pra dentro da água Uma farofinha Farofa? É da iota Um peixinho aqui, hein, rapaziada Pesinho bom Será que é outra moleca? Ela não tá com o mesmo peso da primeira, não Será? Será, rapaz? O ventinho aqui na frente Tá margoso Tá margoso Aí, ó Aí, ó Aqui É um espetáculo Fritinho, rapaziada Curvininha Cê tá doido Tentar pegar o take aqui pra vocês Da escada Tá ligado, né, meu crio? Olha o ventinho como é que tá forte aqui, ó Ó, aquele desembuchador normal Desce até o anzol Acabou, ó Sobrou até a minhoca aqui, mas eu vou tirar Tirar O anzolzinho 13 da chumbada Já vamos pegar uma minhoquinha caprichada aqui, ó Minhoquinha de casulo que eu tirei hoje, cedo A gente tá enchendo de formiga Ó, vamos pegar uma média aqui Vamos ver se tá média essa Essa aqui tá vazia Ó, essa daqui Essa aqui tá top Aí, ó Minhoquinha de casulo Fresquinha Mais fresca impossível Agarrou de novo, cabeça Ó, aqui, ó Aquele escadorzinho Modelo 2 da chumbada oficial Vamos inserir ela normalmente aqui, ó Os dois arames do escador na isca Um centímetro da ponta ali A gente espeta o anzol Ó Elástico vermelho, tá? Semelhante à cor da isca É o que eu tô usando Não tô usando o extra fino hoje Que é transparente Isso aí, ó Como é que fica a escada, ó Tá vendo? E ela fica se mexendo ali ainda A pontinha dela Tanto viva quanto morta, rapaziada Essa parte da frente Ela fica se mexendo dentro da água Por causa da maré Aqui ela vai se mexer mais ainda Porque ela tá viva Tá vendo? Mas esse aí, ó Pontinha do anzol ali na ativa Bora pra pancada, pai? Bora, papai E é aquele lema Só não pode estourar Os acessóriosinho aí, rapaziada Que eu sempre falo com vocês, ó Stopzinho Motorzinho modelo V Da chumbada oficial, ó Min sanguinha de vidro Aquele chumbuá com azul Que eu não pesco sem isso aqui Nem a pau juvenal E é isso aí Como eu sempre falo pra vocês, rapaziada Todo o material utilizado nosso aí Acessórios Tudo do site da chumbada oficial Tá no link na descrição do vídeo Ou no comentário fixado, certo? A gente tem um cuponzão lá De 15% de desconto pra vocês Acessando esse link aí Debaixo do vídeo Só acessar lá Na hora do pagamento Põe o cuponzinho Fechou? Qualquer dúvida Chama no Instagram aí Que a gente vai Dar o suporte pra vocês Chama, papai Vamos tentar acertar No mesmo lugar Estourou a cabeça? Que é coisa triste, rapaziada Ou vem peixe ou estoura Ó Ei, torta Carretau esvaziando Bateu lá no pilar Da terceira ponte E voltou É, rapaziada Ficou um peixe bom aí, hein? Bom, hein? Rapaz Varia do... Rapaz, eu tava batendo papo lá, rapaz Quando eu olhei a vara Bodocada, velho Tá aqui, hein? Tava agarrada, rapaziada Bodocada Cheguei aqui Estiquei Pô, agarrado Deu uma forçadinha Forçadinha e veio Lá pro meio Não pode dar muito mole não Pra não... Não deixar passar de pedra Porque aqui tem muita pedra Olha, eu tinha acabado de vir na vara Conferi Porque eu falei que tava murcho Conferi Não tinha ficado nada Será que é ele, cabeça? Será? Tá muito quieto Vai ser por mim, eu acho Tá muito quieto Tá acessado A sua não dá na minha não? Não, não, não Vai ter que acessar Porque a gente vai ter que atrapalhado Tá, tá senhora Tá Tá Vem cá Só passar pro bar Isso, agora vai passar pra cima Vai ter que acessar Sargo Vai tirar ele aonde, cabeça aí? Vai tirar ele aonde? Vai tirar ele a cabeça Aí dá pedra, vai cortar Olha o tamanho Olha a pedra Ih, raga Ah, moleque Relaxa, espera a onda, espera a onda Espera a onda, espera a onda Espera a onda, espera a onda Ah, moleque Você tá com saudade De pegar esse peixinho aqui nesse pesqueiro Aí, agora, hein, deixa isso aí rodar Pronto Tá pronto, pô Tchau Segura, seu troco Valeu, papai Cadê? Rapaz Ave Maria Pega da resina pra dar uma clareada Tava com saudade de pegar esse bichinho aqui, rapaz Chama pra nós aí, vamos aozinho 3 Onde que pegou na boquinha dele, a minha, ó O azul Rapaz, foi a escada que eu mostrei pra vocês, rapaziada A pancada Rapaz, que tá indo caprichado, olha a linha toda mascada aqui onde tava agarrada, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem Vou ter que trocar essa pernada, ó Você tá doido, papai Soltou, pai? Vambora, acompanha aí que é sucesso Mas se Deus quiser vai ter mais Maré tá subindo, a melhor maré vai bater agora Se eu não me engano já tá na meia maré pra cima É a melhor maré até a alta Até a média O meio da maré baixando Ainda é uma maré muito boa aqui nesse pesqueiro Vambora, papai Simbora Lembra de quem? Mais um linho pra nós, hein, rapaziada Agora murchou todinho de novo, eu acho que a outra cara pega, pô Arremesso logo em seguida depois do sarro A palma muda a gemene A palma muda a gemene A palma muda a gemene A palma que tá fresca, hein, velho, vento Tá aqui, velho, vamos ver se vai brilhar, hein Ó, ó, ó Pra baixo? Aham Será que é outro sarro aqui, pai? Ó, ó Acho que é outro, hein, cabeça Agora tá pra atirar aí, tranquilo, hein É que cara pega não briga assim Não, velho, ó Vê se eu pego ele aí Se fosse aqui a brincadeira Cara pega não briga assim Corvina Cara pega? Cara pega brigando, ó Ó quem tá lá, parece Corvina Parece Corvina Corvina Aproveita aí, ó Depois desce Chama Rapaz É nóis ou não é nóis? É Nures Rapaz Chama valente Dois seguida, hein, rapazada Aí, ó Corvina agora, ó Troquei a pernada Que eu falei pra vocês que tava Tava raspado de força Ave Maria Vambora, papai Tem mais aí pra nós, hein Corvina boa Vamos ver se a gente acerta uma de De quatro quilos Que nem de joe, né É meio difícil Mas vai de bola na cabeça Tem Acertamos umas bonitas aqui Mas nem tanto Acompanha aí Olha lá O que tem o cara? Tá fazendo a arte ali Quem? Tá consertando a mecânica de molinês Esse é, velho Certo da vida Esse é drogueta agora no Zé da gambiarra Ó, não comeu a isso, cara Então vamos samear aqui de novo Posicionar o chumbo ali, ó O copo do molinete sempre pra cima, tá, rapaziada? Não esqueça Você quer ter um arremesso mais longo Uma distância boa Sempre o molinete pra cima, ó Tá vendo que ele tá pra cima? Quando ele tá pra baixo ele fica aqui, ó Certo? Então quando ele tá pra cima Então é uma posição boa pra você arremessar, ó Tô usando a dedeira Pra gente ter aquela confiança boa Pra dar uma pancada O vento tá a favor, tá, rapaziada? A gente tá indo bem longe hoje E eu não tô usando o múlti Tô usando o nylon 23 Certo? Ó Vamos colocar lá Vamos dar uma Bancadinha aqui, ó Eita, nóis Tá indo longe Com força Vamos passar por cima da outra aqui, ó Montei a outra aqui com um azarzinho também Coloquei aqui do lado Um azarzinho 13 também da chumbada E é só deixar quietinho Pronto, ó Quase acabou a linha, cara Rapaz Não tenho sorte não Eu venho pra esse pesqueiro aqui Pode ter certeza que tem algum molinete no meu Que tá quase... Opa, aqui Aqui, rapaziada, ó Batendo Na mão Ó, ó, ó Será que vai dobrar aqui novinho? Não vou esperar não Porque Pode ir pra loca Ó, já tá na loca, ó Já tava na loca Eu acho que cortou Tá pra bater aqui do lado Não ficou, velho Mas já tava nas pedras já Eu regulando a outra Essa daqui bateu Mas não ficou, rapaziada Coisa triste É porque se esperar muito Eu podia muito bem dar uma esperada Pra... Pra ele engolir a isca Não sei se, né Não dá pra saber Não tem como adivinhar Então... Eu já preferi logo escorar Ah, vamos lá Ó, como é que faz a água turca, ó A linha é azul Ó a cor que tá ali Vamos ver o que que deu ali, hein Esse comeu Olha lá, comeu, ó Aí, ó Tá vendo? Vamos colocar mais uma isquinha aqui Olha lá, ó Falei que o cara é o rei do atrativo, ó Todos os peixes, não foi? Todos os peixes no atrativo? Todos os peixes no atrativo Aí, ó Curvina Carapeba Marcão Chama 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 O cara é o rei do atrativo, cara Tá maluco Vamos pegar uma minhoquinha Pra gente fazer a isca Eita A isca é pra aquela vara ali, hein Aquele anzol ali Tinha colocado um empate de baiacua, mas não vingou, cara Nem mexeu Não trouxe pé de franga Aqui tá carnadinho de corocoró Mas tá bom Pegar uma minhoqueta Aqui, ó Um pedacinho de palito bom Hum Eita É daquela em cabeça Eu vou botar ela Olha isso, velho Tá Olha o tamanho dessa, rapaziada Tem uma lesura Chama, papai Vou colocar aqui, ó Vou colocar a sombra da cela, ó Ela até se quebrou automaticamente Eita Olha só essa parte da frente aqui Não sou muito chegado a usar essas grandes não, tá, rapaziada Essas mais pré-históricas, ó O tamanho do ferrão dela aqui, ó Ó Ó lá Se der mole, meu parceiro Ela corta mesmo Mas não sou muito chegado a usar essas grandonas, não Vou botar porque tá no Alvivex pra vocês aí Não vou ficar escolhendo a minhoca, não Ó Vou deixar o restinho aqui Só chegar ali pra trás Com uma isca tá caprichada Não gosto de ficar deixando chiclete, não Isso aí Ó Um centímetro mais ou menos da ponta Mal, mal o anzol atravessa ela Puxa na bruta, velho Você tá doido Elasticou bem apertado Eu tô passando nela aqui E nem corta a minhoca não, velho Que doideira Ó, isso aí Ponta do anzol Vou deixar pra fora Vamos descer aquele restinho Lá pra frente Show Vamos dar uma pancadinha Ó, que nem eu falei com vocês, ó Vou colocar o copo O copo já tá em cima Só que o chumbo tá bem baixo O chumbo tem que tá em cima, ó Ó, vou deixar o copo embaixo Vou fechar um pouquinho Pro chumbo subir, ó Subiu na altura que eu quero Agora eu abro um pouquinho E deixo o copo em cima, ó Tá vendo? O chumbo ficou É... No lugar que eu quero E o copo também Bandeira Vamos dar aquela pancadinha Joguei um pouquinho mais pra esquerda Show Que venha o cocodilo Ó, dragzinho Quase fechado Perfeito Perfeito Mentira Soltou não, rapaz Eita Tchau Tchau